Quarentiano de olho na Copa, mas também não deixa passar nada despercebido em relação ao timão, né gente? O Corinthians anunciou na segunda-feira a contratação do auxiliar técnico Rodrigo Santana, mas voltou atrás um dia depois. O All Sport apurou que Rodrigo Santana publica fake news o tempo todo e que participa de manifestações golpistas. O repórter Arthur Sandes, que publicou a reportagem, tentou seguir Rodrigo nas redes e foi notificado pelo próprio Instagram de que aquela conta era uma conta que constantemente publica notícias falsas. No Instagram do Rodrigo tem uma foto dele em frente a um quartel, numa manifestação golpista que aconteceu três dias depois da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A torcida do Corinthians ficou empolvorosa quando soube disso, começou a pressionar o clube pelas redes sociais e as manifestações chegaram aos dirigentes corintianos, que voltaram atrás da contratação. Rodrigo Santana não será auxiliar técnico de Fernando Lázaro e o técnico ainda tem uma vaga aberta para preencher o seu time.